P.F. indicia Jair Bolsonaro, Mauro Cid e mais dez pessoas em investigação sobre venda de joias. Ex-presidente e ex-assessores são suspeitos de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Deputados incluem veículos elétricos no imposto do pecado em regulamentação da reforma tributária. Texto manteve a isenção para os mesmos quinze produtos da cesta básica e incluiu o óleo de babassu junto com o de soja. Lula reclama da ausência de Tarcísio de Freitas em evento em São Paulo. Republicano não compareceu à entrega de ambulâncias em salto e o presidente cobrou relação civilizada e de respeito. Governo atualiza cronograma do Enem dos concursos. Candidatos terão três dias para desistir ou alterar cidade de realização da prova, que será aplicada em dezoito de agosto. Partido Trabalhista de Keir Sturmer vence eleições no Reino Unido. Sigla ultrapassou os trezentos e vinte e seis assentos para formar maioria, impondo derrota histórica ao Partido Conservador. Contribu couro entre as instituis e vinte e seis assentos e vinte e seis assentos para formar contra conjuntasRI. Partidoroecial Admorto. Parido Level que szczegól vaiτι Kernel.